A fusão entre integrantes e torcidas organizadas. Um atleticano agrediu um paranista em uma praça na frente de crianças. Por quê? Porque o rapaz usava uma camiseta e um boné no time rival. Diz lá, hein? Diz lá, o que tem na cabeça esse tipo de gente? O que é que tem? Se fizer um exame entre uma galinha, o cérebro de uma galinha, e o deles eu vou te dizer que a galinha vence. Veja. Paulo Gomes, cenas de selvageria em uma praça pública na região metropolitana de Curitiba. Isto porque, Paulo, dois moradores aproveitavam com as famílias. De repente, um estava com uma camiseta e um boné de uma torcida organizada. Um homem que torce para outro time resolveu tirar satisfações e pegar o boné e a camiseta. O homem, que estava com este material, recusou e os dois começaram a brigar. Um deles foi espancado na praça. As imagens lamentáveis nós acompanhamos agora aqui no Cidade Alerta, Paraná. Dois homens discutiram. O que veste camiseta preta seria de uma torcida organizada do Atlético. E ao ver o outro com boné e camiseta de torcida do Paraná Clube, começou a confusão. Tira o boné, irmão. O torcedor do Paraná foi agredido várias vezes. No chão ainda levou chutes na cabeça. O ataque só parou no momento em que ele entregou o boné e a camiseta. As agressões aconteceram na Avenida Tomás Edson de Oliveira, no bairro Eucaliptos, em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Mulheres e crianças que estavam na praça testemunharam as cenas de violência. O espaço foi inaugurado pela Prefeitura da cidade há pouco tempo. Momentos depois da confusão, uma foto da camiseta e do boné tirados à força do torcedor do Paraná Clube começou a circular. A imagem foi publicada em um perfil de rede social que acompanha brigas de torcidas. Agentes da Guarda Municipal e policiais militares foram até a praça. Mas os dois envolvidos na briga não foram encontrados. Inquérito policial da delegacia da cidade deve investigar o caso. Aí o poder público faz uma praça para que as pessoas possam se divertir, possam esfriar a cabeça. Um momento de relaxamento em família, porque muitas crianças ali estavam. Mas, não, cabeça de titica faz esse tipo de coisa. Não é poderia ter machucado alguém, se perde o controle nessas situações. Mas, pensa se isso é coisa de trabalhador, isso é coisa de gente, pai de família. Não é, não é possível que seja. E eu não consigo acreditar, as pessoas que adoram futebol, que possam defender, esse tipo de situação não é possível. Não é possível. Eu tenho certeza que a grande maioria quer o quê? Quer tranquilidade. Quer tranquilidade se não combina com gente do bem. Não combina com gente do bem. Olha, a polícia faz...